Fala guerreiros, dinastia na área, beleza? Bora lá pra mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje aqui eu vou mostrar pra vocês como estar concorrendo aqui a jaqueta do Prison, uma jaqueta muito topzona. Vamos lá, vai ser um vídeo bem simplesinho, loguei nossa guerreirona aqui, tô na cidade de Pillai, vim aqui no área de mestrezão brabo aqui da função, fica aqui entre o D e o E mais ou menos aqui ó, D e E da linha 4 do mapa no Pillai. Chega nele aqui no brabão, coloque aqui os seus cristais, tem que colocar os 3 cristais, pode colocar ou arrastando ou clicando com o botão direito do mouse, colocar um faddle, que ele vai gerar ou uma runa Storm A ou uma D. Aqui a gente conseguiu fazer uma runa A, você precisa de 3 runas Storm A para fazer um bilhete da sorte. Vamos lá pra Ricard que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse bilhete. Beleza, já estamos aqui na cidade de Ricard, vamos aqui na Safira, sacerdotisa do ar. Ela fica aqui na coordenada D5 na cidade de Ricard aqui, ela que é responsável por craftar aqui, né, por fazer o nosso bilhete da sorte. Aqui ela vai estar explicando aqui quem é ela e tal, embaixo aqui tem todos os itens que ela consegue fazer aqui, você trazendo as runas. E aqui embaixo é o mais importante, que é falando aqui ó, 3 runas Snow Storm A, mas no Spark Mágico você recebe o ticket. É, peraí, eu vou trocar de lado, porque vocês não vão ver ali sumindo as runinhas, peraí. Pronto, aqui ó, tem as 3 runas A e o Sparkzinho, só desse aqui pra vocês verem aqui ó, dá o sim, pronto, a transmutação concluído com sucesso. Você já ganha um ticket aqui pra concorrer ao sorteio, basta vender em qualquer NPC. Só a gente vir aqui, no NPC aqui da Ferreira ou da lojinha, só vender o nosso bilhete, que ele já será computado no site. Mas como que eu faço pra ver se meu bilhete já foi computado no site? Você vai pegar, vai abrir o site do Priston aqui, abrindo o site do Priston, você vai vir aqui nesse evento especial de inverno, tempestade congelante, parte 2 aqui, publicado dia 15 do set. Pode clicar nele aqui, dá um scroll que tá lá embaixo, as informações que a gente precisa aqui sobre esse evento topzão. Achei muito bom esse evento, velho, eu quero muito uma jaquetona dessa. Tá aqui ó, Craft da Vira Real, top demais. Essa aqui é a NPC que a gente faz aqui, nosso bilhetinho da sorte, falando das lunas, tudo que eu expliquei pra vocês aqui. E aqui embaixo tá falando, ó, que eu já vendi um bilhetinho. Então, quanto mais você tiver, mais chances de você ganhar, né? Lembrando, né, que é um por servidor. Aqui a galera do Kronos tá top demais, já tem 17 aqui, o cara tá bem engajado. E aqui tá falando, ó, pra gente tentar fabricar o máximo possível, né, que é um por servidor. Então eu acredito que vão ser quatro jaquetonas dessa aí, ó, tamanho G, masculina, cabe em todo mundo, hein? Aqui ó, fabrica o maior número de títulos de sorte. Meu, faz quantidade, a máxima quantidade que você conseguir, pra você tentar ganhar uma jaquetona dessa aí. Eu vou fazer o máximo possível pra tentar ganhar. Você que vai tentar ganhar essa jaquetona, já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal. Tamo junto mais uma vez, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.